Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer outro vídeo. Muita gente fala da minha sobrancelha, acha bonita e tem vontade de aprender, então eu vim trazer pra vocês a minha sobrancelha, como que eu faço pra ficar bem naturalzinha, tá bom? Então é isso, então já deixa muito like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Então vamos começar, gente. Primeiro, a gente vai precisar de uma paleta, eu vou usar essa daqui, a minha é da Max Love, super pigmentada, por sinal, muito boa. A gente vai usar um pincel chanfradinho também, que ele é assim, ó, o pontinho dele. Corretivo, vou usar esse daqui da Ruby Rose, que é muito bom. Pó, que é o nosso segredo, e um pincel pra passar o pó, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Primeiro a gente vai usar esse tom mais escuro aqui, tá vendo esse tom mais escuro? Porque eu sou morena, né, e aí meu cabelo é preto, combina um tom mais escuro, mas eu vou botar muito, muito pra vocês, a diquinha. Eu uso uma aguinha pra colocar no pincel, só pra dar uma molhadinha, sabe? Pra pigmentar mais a sombra. E aí, ó, a gente vai aqui, pega um pouquinho, e aí sim a gente aplica. A gente vai aplicar aqui, na sobrancelha. Ó, a gente vai dando aquela arqueadinha, vocês estão vendo que minha sobrancelha é falhada? E aí a gente vai dando aquela preenchida. Deixa eu preencher aqui. Ó, você tá vendo? E aí, como tá molhadinho, não vai ficar aquelas falhas, como se fosse sombra mesmo. E aí a gente vai preenchendo toda a sobrancelha. Tá vendo? Só ir desenhando ela. Eu gosto de dar uma curvadinha aqui em cima, pra dar um desenho nela. E fica assim, ó. Ó como já fica arqueada, né? Aí agora eu vou pra outra. Aqui no começo eu vou dando um leve risquinho, só pra dar uma arcadinha leve nela aqui. E aí, o segredo arquear ela aqui. E aí o pincel tem que tá bem molhadinho, pra poder pigmentar a sombra. E aí agora eu faço assim, ó, de leve, com a mão bem leve. Vou só desenhando aqui um pouquinho. E aqui também. E aí vai ficar assim. Ai, Thais, mas vai ficar assim, tá muito marcado. Calma aí que a gente vai tá resolvendo. Agora eu tiro o excesso num papelzinho. Aqui um papelzinho. E aí eu vou tirando todo o excesso da sombra escura do pincel. Então a gente vai tirando aqui todo o excesso. Gente, meu cabelo tá cheio de frizz assim, porque eu acabei de lavar. Inclusive eu dei uma cortadinha também nas pontas, que tava precisando. Então se vocês quiserem saber como que eu corto meu cabelo, vou deixar o link aqui também, tá bom? Pra vocês estarem assistindo. O vídeo é muito legal, gente. Muito bom o vídeo. E vamos continuar aqui. Vamos lá. Agora, esse é o segredo também. A gente vai pegar a sombrinha mais clara, que é essa daqui. Ó, bem pouquinho. E aí a gente vai fazer... Aqui, ó. O desenho da nossa sobrancelha. Não vai ficar marcada, não vai ficar feia. O segredo é sempre passar uma sombra mais clara. Vocês estão vendo? Dá pra ver os fios, ó. É exatamente isso que a gente quer. Ó como fica bonita. Agora... Super fácil, né, gente? Super fácil e rápido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar o corretivo. Eu vou cobrir aqui minhas olheiras, que vocês podem ver que eu tô com muita. Peraí. E eu passo aqui também. Pronto. Agora a gente vai pegar a nossa esponjinha. Vou dar uma molhadinha também nela. E agora a gente vai espalhar esse corretivo. Espalhar todo. E eu prendi aqui meu cabelo pra ajudar. E aí agora o segredo é esse, gente. Com a esponjinha... Eu tinha uma esponjinha que aqui era fininho. Porém, como essa daqui eu troquei, eu vou tentar com essa mesmo. Ó. A gente vai arrumando as partes que estão falhadas. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente vai consertando. E aqui em cima também. Ó. Faz uma pontinha assim, uma pincinha nela. Deixa ela mais fininha. E aí você vai arrumando, ó. Mesma coisa aqui. Aqui no meio. Vocês estão vendo que aqui tá mais quadradinho? Aí aqui eu vou arrumar, ó. Viram? E aí depois eu só espalho a base. Agora eu vou passar uma base pra pele ficar uniforme. Já mostro pra vocês como que vai ficar. E assim ficou nossa sobrancelha maravilhosa. Gente, olha só. Fala sério, isso não parece micro. Muito maravilhosa. Gente, fica linda. E muita gente elogia. Muita gente gosta. Olha só. Tá vendo esses pelinhos? Então, gente, fica maravilhosa. Vocês estão vendo também que minha pálpebra tá descascando? É porque tá chegando frio. Então, querendo ou não, eu descasco. Minha pele descasca com facilidade, né? Então, eu tô usando muito hidratante aqui. Mas é isso, gente. Vamos focar na sobrancelha aqui, gente. Olha essa sobrancelha. Gente, façam, testem e usem essa dica. Agora, o nosso segredo final, né? Claro, não poderia passar. Ó, gente. Pó solto. E aí, esse daqui é um pó transmusto. Pó de banana. Então, a cor dele não fica aparente, né? Aí, a gente passa aqui, ó. No começo da sobrancelha. A gente fixa aqui. Acumula um pouquinho aqui. Deixa eu pegar mais aqui. Ó, a gente acumula. Pode pegar bastante, gente. Sem dó. E coloca aqui no comecinho da sobrancelha. Tá vendo? E vai tirando o excesso. Eu gosto de pó translúcido por conta disso. Gente, eu nem passei muita base porque eu vou ficar em casa. Só pra mostrar mesmo pra vocês como que funciona. Mas imagine com uma maquiagem bem feita, né? Olha só. Ih, a sobrancelha fica assim, gente. Maravilhosa. Eu amo, gente. De verdade. E essa é a dica. Essa é a sobrancelha. Eu quero ver todo mundo fazendo aí, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que eu tô postando muitas coisas lá também, tá bom? É muito legal no Instagram. Eu sempre tô conversando com vocês lá. Então é isso, gente. O vídeo é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. E compartilha com as suas amigas pra elas aprenderem também a andar com a sobrancelha maravilhosa. Tá bom? Então é isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!